Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. O Google anunciou hoje que está encerrando a rede social Google Plus para consumidores. A plataforma foi lançada em 2011 e está sendo desativada agora graças a uma grave falha de segurança. A brecha permitiu que outras empresas tivessem acesso a dados de usuários pelo menos desde 2015. O problema só foi encontrado e corrigido em março deste ano. Segundo o Google, 438 aplicativos tiveram acesso a dados de quase 500 mil usuários. Não há indícios de que esses dados vazados tenham sido de fato utilizados pelos apps. O Google Plus vai ser desativado lentamente nos próximos 10 meses. Mas a versão para empresas deve continuar a funcionar.